Boa tarde, agora 17 horas e 55 minutos, mais conhecido como 5 minutos para as 18 horas, para as 6. Sexta-feira ou 28 de fevereiro, semana foi mais curta para quem fogou no carnaval igual eu. Vamos lá gente, está no ar o ataque, então sem perder nenhum segundo, vamos aos destaques de hoje. Roda! E o meu convidado especial hoje aqui é o João Ribeiro, nosso colega de trabalho. Prazer te receber aqui, viu João? Prazer é todo meu, Renan. Muito boa tarde para você. Boa tarde também para o pessoal de casa aí que é fã do esporte e acompanha o ataque pela tela da Rede Mais e também pelas redes sociais. Pronto para dar opiniões sinceras sobre futebol? Com certeza, vamos lá. Tem muita coisa boa para ir hoje. E eu também quero a opinião sincera de você de casa. Participe com a gente pelo facebook.com.br Rede Mais HD. Também pode mandar o seu abraço, pode mandar a reclamação, só não pode fazer propaganda, viu gente? O resto pode tudo no nosso facebook.com.br Rede Mais HD, viu? Daqui a pouco eu começo a ler as participações. Vamos agora falar da Caldense. Começando falando da Caldense. A veterana pega o patrocinense no domingo, às 10h30 da manhã, em Poços de Caldas. O técnico Marcos Paulo Gripe tem um desfalque certo. O atacante é Arthur, que está contundido. Roda! O que eu tenho hoje é que o Arthur está fora, né? O Damasceno também sentiu uma dor no adutor, também não é certeza. A gente trabalhou ontem duas formações e ainda não cheguei a uma decisão. Mas trabalhei uma formação com três zagueiros, tentando ocupar o espaço de quem está fora. Um desfalque importante aí, né, João? Sem dúvida. Um jogador importante para o time da Caldense nesse momento. A Caldense que vem muito bem no Campeonato Mineiro deste ano e tem tudo para chegar entre os quatro primeiros colocados. O Arthur realmente é uma peça importante, Renan. Pelo seguinte, o time está bem encaixado, está jogando bem, está conquistando bons resultados. E nessa hora, sem dúvida, ele vai fazer falta para o elenco. É, sem dúvida. A Caldense que pega o patrocinense, que é um time que está lá em sexto, perigoso, né? Porque se perder em casa, a Caldense se complica aí nessa reta final do campeonato, né, João? É, mas eu acredito que a Caldense vai em busca da vitória e mantém esses três pontos em casa. Eu acho pouco fácil para o patrocinense vencer a Caldense lá em casa. É, dentro de casa a Caldense tem um bom retrospecto. É muito forte. É, muito forte. Esse ano a Caldense aí está favoritíssima, não a ser melhor do interior, a favoritíssima ao título. Vamos começar as participações aqui, mandando um abraço para o Facebook.com.br RedemaisHD, Zilda Fátima Oliveira, oi, tudo bem? Chega de folga trabalhando em Cambuí, manda um abraço para a Zilda, Zilda lá de Cambuí, a audiência é muito legal aqui. Douglas William, um abraço para você também. Zilma Ribeiro, continua participando aqui, gente? Facebook.com.br RedemaisHD, galera, toda animada nessa sexta-feira pós-carnaval. Semana acabou, João, bom demais. Semana está boa. E falando do Boa, que anunciou agora a chegada de um novo reforço, é o lateral direito, o Yuri, de 25 anos. Ele se profissionalizou pelo Ituano, passou por outros clubes também no interior de São Paulo e também de Minas, e estava no São Bento de Sorocaba. João, eu estou quase te chamando de Malacacheta, gente, o apelido dele aqui na redação é Malacacheta. Quase, eu vou te chamar de Malacacheta, você não liga não, né? Não tem problema, não, não tem problema, não. Então, João Malacacheta, um bom reforço aí, né? Pelo menos é um jogador experiente, né? Isso, isso. Jogador experiente, 25 anos, inclusive já conhecido pelo futebol mineiro. Inclusive jogou no Guarani, de Divinópolis. Então, está chegando para acrescentar ao time do Boa e, sem dúvida alguma, o Boa precisa de reforço nesse momento. Cara, você acredita no Boa nesse campeonato? Eu já não acredito mais. Você acredita no que? No rebaixamento? O que você acredita? O time tem que se reforçar e tem que se manter em busca da permanência na primeira divisão do Mineiro. Porque, realmente, se não amarrar as calças, vai acabar sendo rebaixado nesse ano, como o Tupi foi no ano passado. Você encara que o Boa está sendo uma decepção? Porque, no começo da hora, a gente acreditava, o time estava sendo bem montado, mantive a base do ano passado, 12 jogadores foram mantidos. E, esse ano, o Boa decepcionado. Tem uma prova de fogo contra o Galo, né? É, realmente, uma prova de fogo contra o Galo, logo na sequência... O Galo machucado, né? Tem o Cruzeiro. É, o Galo está machucado, está afogado, na verdade, né? E, logo, em seguida, tem o Cruzeiro também. Mas, realmente, o Boa é uma decepção esse ano para o torcedor, porque fez uma pré-temporada bacana, alguns jogos importantes na pré-temporada. Inclusive, venceu do badalado Pouso Alegre no início da pré-temporada. Realmente, foi um amistoso muito bom jogão de bola. Mas, realmente, tem decepcionado a torcida, porque não tem conquistado resultados no Campeonato Mineiro. Maravilha. Continuando aqui, por falar em reforço, o zaguero Henrique Moura voltou aos treinamentos no Boa Esporte. Ele estava afastado desde o início de fevereiro, quando se machucou no jogo contra o Vilenense, pela Copa do Brasil. Ele teve lesões sérias no nariz e agora está recuperado. E também está comemorando o retorno, principalmente no momento importante, que é essa sequência de adversários. Olha só, Atlético, Cruzeiro e América. É situação complicada. Continuando aqui, João, pode soltar o TVT? Pode soltar. É verdade. Eu fico muito feliz de estar de volta. Estar de volta aos treinamentos. Fiquei esse tempinho ali parado para recuperar da minha cirurgia. A gente não esperava algo mais delicado, que tinha que ter feito a cirurgia, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Já estou 100%. Agora, a gente tem esses três partidas muito importantes, muito difíceis. Primeiro, pensar no jogo contra o Atlético Mineiro. A gente sabe da dificuldade do nosso adversário. É uma equipe de primeira divisão, uma equipe grande, que a gente tem que ter a nossa concentração. A nossa semana está sendo muito bem feita, semana muito boa de trabalho. Então, a gente espera que está entrando nesse jogo domingo bastante concentrado para a gente estar buscando esse resultado, jogando em casa. O principal resultado para a gente aqui é a vitória. João, bom reforço aí de volta, né? Zagueirão Henrique de volta aí, depois de uma lesão grave no nariz. Sem dúvida. Jogador importante aí na equipe do Boa. Como eu disse, o Boa não vem passando por uma boa fase nesse momento. Boa fase não, péssima. Você está sendo bonzinho, né? É, vamos ser sinceros. Desde o ano passado, né? A fase do Boa realmente está péssima. Então, é uma peça que chega aí para poder somar a equipe em busca de melhores resultados, viu, Renan? Precisa, é necessário. Zagueirão Henrique, boa sorte para ele. É ele que se recuperou. Uma lesão gravíssima, graças a Deus, está de boa. Se Deus quiser, o Boa engrena aí, vai vencer o Galo. Eu estou achando que o Atlético vai perder mais uma. Vai aumentar a crise no Galo, viu? Eu também. Apesar da fase do Boa, eu acredito na vitória. Você trouxe para quem mesmo? São Paulo, né? São Paulo, torço para São Paulo. Mas eu acredito muito no Boa nesse fim de semana aí contra o Galo. Jogando em casa, tem que ganhar. Jogando em casa e com o apoio da torcida. Vamos lá encher o estádio lá e comparecer e fazer a diferença no jogo contra o Galo. Maravilha. Vamos ver o pessoal aqui de casa o que está falando. Você participa com a gente aqui pelo facebook.com.br, RedeMaisHD. Manda a sua opinião, manda o seu abraço aqui. A Fátima Adorna, sempre participando com a gente aqui. Boa noite, Renan. Manda um alô para Várzea da Palma. Várzea da Palma fica onde mesmo, Richard? Região mesmo, Várzea da Palma? Richard, gente, já era. Não responde mais. Um abraço. Jonathan Costa, boa noite. Parabéns pelo programa. Valeu, Jonathan. Douglas Ribeiro, manda um abraço para o Hélder Corsetti. Não perde um ataque. E o Pedro Lopes, quem vem aqui, manda um abraço para a Ana Luíza de Varginha, minha irmã. Um abraço aí para a Ana Luíza também, que está assistindo o ataque junto com o Pedro Lopes. Vamos falar do América? O América segue se preparando forte para o duelo com o Tom Benci. Afinal, vale a liderança do campeonato. Ainda é cedo, mas o técnico Lisca do Coelho já sonha com o título. Roda! Para ganhar da gente vai ser difícil, a gente sabe. Vai ter que jogar muito bem também, vai ter que acompanhar o nosso ritmo. Então o campeonato tem muita coisa para rodar ainda. Mas obviamente que a gente sonha em chegar entre os quatro e ser campeão, né, cara? Se a gente realmente evoluir, crescer e tiver a cabeça no lugar, nós temos boa chance de brigar entre os quatro. E aí chegou entre os quatro, que nem me dizia o meu presidente do Juventude, aí dá para começar a pensar em besteira. E a besteira que seria, né, uma final e depois o título. Esse Lisca é uma figuraça, começar a pensar em besteira. No meu tempo, pensar em besteira era outra coisa. Para ele, é pensar em título, né, Leão? Mas é um cara centrado, é um cara diferenciado e o América tem chance, tem que sonhar mesmo, né? Sim, sim. Como você disse, é um cara muito diferenciado. Ele é louco, né? Ele é louco, é doido. O próprio apelido já diz, Lisca é doido. Realmente conquistou o carinho dos cearenses na passagem que ele teve pelo Ceará e tem conquistado espaço também no América Mineiro. O América que infelizmente perdeu o Felipe Conceição nessa intertemporada para o time do Bragantino, porque fez um excelente trabalho. Infelizmente não conseguiu acesso, mas tem tudo para se preparar. Ser campeão mineiro talvez ou chegar numa final aí, porque ali tem sangue no olho, viu, Renan? Ele é um cara determinado, é um cara... Eu gosto do estilão dele, eu gosto de técnico sincero, gosto de técnico direto. Eu acho que dessa geração aí, talvez seja um dos melhores. Vamos continuar falando aqui, participando aqui, o pessoal que é o Marcelão Gonçalves. Gonçalves Marcelão, voz de trovão, narrador de futebol, rádio web. Aí participando com a gente, esse Marcelão é famoso aí. Luiz Felipe Temcura aqui, mandando um joinha aqui para o pessoal do Ataque, legal. Leandro de Souza, boa noite, o Boa vai afogar o galo aqui, hein, Varginha? Gente, o Boa vai ter que aguentar muito, esse dor do galo vai ter que aguentar muito essa piadinha de afogado. O Edmar Rodrigues da Cunha, a minha reclamação que aumente o tempo do melhor programa do Estado, o Ataque. O Edmar é gente boa demais, hein, Edmar? Valeu a audiência aí, tudo dia está presente, comentando com a gente. Marcelão aqui, falando que é o melhor programa do Sul de Minas. Legal, gente, valeu, continua participando com a gente pelo facebook.com.br.redemaishd. Agora vamos falar do módulo 2, amanhã tem Pouso Alegre e Atletique de São João del Rey. A diretoria do Pousão colocou à venda 7 mil ingressos, a expectativa é de casa cheia, não tenho dúvida disso. É importante, pode, esse jogo é muito importante, pode deixar o Pouso Alegre na liderança isolada. Vamos ver a entrevista com o técnico Rogério Henrique. Roda. Então, nós estamos ainda, no início do trabalho, apenas o quarto jogo da competição, a gente sabe que a competição é curta, mas a gente vem aí de dois jogos muito difíceis fora de casa, né, e a gente não leva muito em consideração a estreia, porque tem vários fatores aí preponderantes, né, o fator psicológico, o fator físico, o encaixe do time que, infelizmente, perdeu uma peça importantíssima no setor defensivo na semana da estreia. Então, agora, eu acho que nós estamos ganhando forma e a gente espera um jogo muito difícil contra o Atlético, mas esperamos também, com todo respeito, fazer os três pontos para dar sequência aí do nosso trabalho na competição. João Malacacheta, ou melhor, João Ribeiro. Pouso Alegre aí, o Pousão dando show, né, cara? Estádio arrumado, torcida movimentada. Eu estive lá em Pouso Alegre esses dias, fiquei encantado de ver a quantidade de pessoas com a camisa do time, um time novo que surgiu há praticamente um ano, né, há pouco mais de um ano. Praticamente um ano e tal. E agora, nesse desafio com o Atlético. O que foi, ô Richard? Você está falando? É, ó, o Pouso Alegre avisando aqui, o Pouso Alegre é o segundo colocado que está empatado com quem? Com o Atlético. Então, a importância desse jogo. O Pouso Alegre está empatado com o Atlético e agora pode ser um jogo interessante, né, João? É, o que difere da liderança entre os dois ali, se não me engano, é a quantidade de gols sofridos. Mas realmente, o Pouso Alegre é o time badalado do módulo 2, inclusive tem feitas ótimas apresentações fora da cidade de Pouso Alegre. E como eu disse aqui na segunda-feira, o time do Pouso Alegre, Renan, ele tem um 12º jogador, que é a torcida. A torcida do Pouso Alegre faz toda a diferença. É, eu quando morei em Pouso Alegre, quando mudei para lá, no final de 95, tem um estádio ali que fica atrás, num supermercado lá. Não posso falar, no centro lá, quem é de Pouso Alegre sabe do que eu estou falando. E eu fiquei espantado de ver, eu não lembro que time estava jogando. Eu acho que é um antigo Pouso Alegre que estava jogando lá. Impressante, o estádio era pequeno, estava lotado. E a galera de Pouso Alegre sempre esteve muito carente de futebol, sempre esperando muito. E quando o Pouso Alegre voltou, pelo belo trabalho aí do Paulo da Pinta e da equipe do Acessora, está aí mostrando a força, 7 mil pessoas lá no Rosão. Não sei se chama Rosão ainda não, mas no meu tempo chamava Rosão lá em Pouso Alegre. Gente, vamos para um rápido intervalo. Participa com a gente aqui no facebook.com.br, Rede Mais HD. Daqui a pouco tem mais ataque, tem as notícias do Galo, tem novidade. Vamos falar também do Marcelo Moreno dando o show no jogo treino do Cruzeiro, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Hora de mandar abraços, pode mandar aí. Tem alguns abraços aqui para o pessoal que acompanha o ataque aí diariamente, principalmente aí para o Carlinhos e para o Matheus lá do bairro Vila Floresta, para o seu Osmar Botafoguense lá do bairro São Sebastião e também para o José Ramos do Transporte Coletivo de Varginha. Legal demais. Meu abraço aqui vai para o personal trainer Léo Áfrico, que me perturba até, que eu não mando abraço para ele. Léo, eu não estava apresentando o programa, quem estava apresentando era o Marco Antônio Leite, por isso que eu não mandei o abraço. Inclusive o Marco Antônio vai estar daqui a pouco de terno, você viu? Ele ontem, todo elegante de terno. Todo alinhado. Com mais notícias, viu? Daqui a pouquinho vai estar apresentando no lugar do Luiz Fernando Rocha. Vou mandar abraço aqui também para a galera que está participando com a gente pelo facebook.com.br, Rede Mais HD. Manda que está tempo ainda de eu falar, viu gente? Aqui ó, Gabriel Brum, abraço para juiz de fora. Sempre o juiz de fora dando prazer da audiência aqui com a gente. A Fátima Dornas falando que Vazia da Palma fica no norte de Minas. Fátima, você me desculpa, me deu um branco aqui, eu ia falar Zona da Mata, a sorte que eu não falei norte de Minas mesmo. Pedro Lopes, parabéns pelo programa. Geraldo Antônio, boa tarde, abraços. Acho que boa, vai detonar o Galo e também o Cruzeiro. Será? Essa redenção? Vamos lá gente, falar da Sul-Americana agora. Mais um brasileiro deu adeus à competição. O Fortaleza jogou bem em casa, venceu independente da Argentina por 2x0, mas foi eliminado. O jogo de ida, gente, foi de 1x0 para o time argentino e o gol, 2x1 para o time argentino. E o gol levado em casa acabou eliminando o Fortaleza do Rogério Senne. O detalhe é que o gol que o Leão tomou foi nos acréscimos, muito sofrido, né João? Eu acho que o Rogério Senne não precisava dessa, ele ia levar um gol, estava classificando lá no finalzinho, leva o gol, né? Bem, bem triste isso, né? Praticamente no apagar das luzes, né? Como diria, né? É bonito isso, no apagar das luzes. No apagar das luzes do estádio. Mas realmente, o Fortaleza veio fazendo um ótimo trabalho com o Rogério Senne e infelizmente não conseguiu passar para a próxima fase. Que é uma decepção para a torcida do Fortaleza, né Renan? Nesse momento. É, o Rogério Senne voltou para o Fortaleza, voltou forte e agora era uma grande chance a São-Americana aí. Fica para o ano que vem, né? Fica para o ano que vem. Mas o Rogério vai fazer um bom trabalho esse ano no Fortaleza também. É, não tem dúvida disso, viu? Vamos lá, e ontem teve decisão também na Copa do Brasil, foram dois jogos, ambos os jogos foram decididos nos pênaltis. O São José do Rio Grande do Sul eliminou a Chapecoense por 5x4 nos pênaltis e a Ponte Preta eliminou o Vila Nova por 5x3. Um detalhe interessante, nós não temos a imagem aqui agora, João, mas que nesse jogo da Chapecoense contra o São José, era um campo sintético. Você chegou a assistir o jogo ou não? De grama sintético. É uma grama sintética, tipo essas gramas sintéticas dos campos das cidades aí. Isso, isso. É, bem diferente. E atrás estava rolando um Futebol Society. Quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando. A galera que estava jogando o Futebol Society não estava nem aí para o jogo da Chapecoense, viu? Me chamou a atenção. Mais uma vez, nos pênaltis, a Copa do Brasil, né, João? Isso aí. E o que chama atenção, né? É muito disputado. A Copa do Brasil realmente dá oportunidade para vários clubes do Brasil. Um atletico que eu diga, né? O São José aqui, inclusive, já foi destaque no Campeonato Gaúcho em edições anteriores. Fez um bom trabalho aí, tirou a Chape. E o favorito, Ponte Preta, também conseguiu classificação aí para a próxima fase. A Ponte sempre forte, né? Sempre participando. Exato. Vamos lá, gente. Amanhã tem Esporte Fantástico na Record TV. Vamos aos destaques. Roda. Olá. Veja no Esporte Fantástico. Se o Neymar foi desfalque no Carnaval, outro craque da seleção, Daniel Alves, marcou presença com muito samba e até bloco carnavalesco. Em ritmo desafinado, o Corinthians continua pecando na evolução dentro de campo e a torcida protesta. Tem ainda a incrível história de um menino que só queria ficar em pé e conseguiu muito mais que realizar um sonho. E depois de uma carreira vencedora na Europa como jogador e comandar equipes fora do país, o ex-lateral Zé Maria quer brilhar como treinador no Brasil. Não perca sábado no Esporte Fantástico. O Tibé acabou de sair do camarim aqui que ele vai apresentar o Cidade Alerta. Ficou bravo de eu falar do Atlético aqui. Ai, ai. Justamente sobre isso nós vamos falar agora. Agora a gente vai falar do Galo. Sabe o valor da multa? Você precisa ficar sabendo. O valor da multa que o Atlético deve pagar ao Dudamel e os outros padros venezuelanos da comissão técnica dele entre um milhão e dois milhões de reais. Um milhão e meio e dois milhões de reais. A quantia corresponde a seis meses de salários. Lembrando que o Dudamel tinha contrato de dois anos e não ficou nem dois meses. Só dois jogos. No domingo o Galo enfrenta o Boa Esporte e será dirigido pelo James Freitas. Ou James Freitas, né? O auxiliar técnico. Malacacheta, meu amigo João Ribeiro. Que decepção isso do Dudamel, né? O Tibé fica bravo, né? Mas é verdade, né? Realmente. Ele... Não, e a decepção pro bolso agora, né? Também do Galo, né? Sem dúvida. O Atlético que não tem lá muitas condições financeiras. Não, tá mal, tá mal. Tá mal. Vamos ser sincero. Realmente, o Dudamel veio como uma promessa, porque fez bons resultados com a equipe da Venezuela, com as categorias de base da equipe venezuelana. Mas, infelizmente, foi uma aposta. E deu no que deu. Um tiro no escuro. Não conquistou bons resultados, não agradou a diretoria, não agradou a torcida e tá aí. Um baita de um prejuízo pros cofres do Atlético Mineiro. É, eu vou te falar um negócio. Eu vou criar um pouco de polêmica aqui, viu? Eu gosto de criar uma polêmica. Sabe quem que tá indo pro mesmo caminho? Hã? Tiago Nunes. Que não deveria ter deixado o Atlético do Paraná no ano passado. Não deveria. E ele tá vendo com essa prozinha que tem que pegar o estilo de jogo dele e tal. Nós temos o Pedro Tristão, que trabalha aqui no áudio. Eu falei com ele ontem. Tiago Nunes tá indo pelo mesmo caminho do Dudamel. Não, jamais. Tá bem nada. Tá muito ruim o Tiago Nunes no Corinthians. Eu acho que mais uma derrota do Timão. Eu não sei qual que é o próximo jogo do Timão. Mas uma próxima derrota aí, ele balança no Carlos. É, porque realmente tudo que indica que não tá tendo um bom relacionamento entre os jogadores e o Tiago Nunes. É. O que era totalmente inverso lá no Atlético Paranaense, né? É. Que ele tinha catividade lá dos jogadores. Tá. Vamos continuar falando aqui do Atlético. O Galo ainda não anunciou o novo treinador. Hoje a equipe da Record Minas trocou mensagens de texto com o Cuca, que tá desempregado. Ele foi campeão da Libertadores com gala em 2013. Revelou que nunca recebeu um convite pra voltar e que tá curtindo a netinha. Tá de boa. Perguntado se trocaria o descanso por uma boa proposta de trabalho, o Cuca pediu pra aguardar e deixou um recado pra torcida. Que mesmo se não for agora, um dia ele vai voltar ao Atlético. João, eu duvido que você fala pra mim, que você falou nos bastidores aqui. Quem que você acha que vai salvar o Atlético? Eu ainda acredito que quem salvaria o Atlético nesse momento é o Lever Kup. Até pela identificação que ele tem com o clube atleticano. Ah, é o Lever Kup, você acha? Eu acredito que sim. Mas a última passagem dele foi desastrosa. Mas eu ainda acredito que tem um certo carinho em respeito da torcida e do próprio Atlético com o treinador. É, carinho basta? Dinheiro também fala mais alto, né, Renato? É, mas carinho basta. Quero saber se o Lever Kup está atualizado, está bem pra poder trabalhar no Atlético. Eu acredito que voltaria e voltaria bem sim, viu, Renato? É, vamos ver, né? O Cuca é uma boa opção. Vamos ver o que vai acontecer, né? Sem dúvida. E depois da eliminação na Copa do Brasil, o Atlético já desembarcou na capital mineira em BH sobre protestos dos torcedores e também, claro, o silêncio dos jogadores, né? Estão todos envergonhados. Vamos ver, roda. Um desembarque silencioso. Jogadores e comissão técnica entraram no ônibus sem dar uma palavra. Atitude bem diferente dos poucos atleticanos que estavam no aeroporto e aproveitaram pra fazer um desabafo. Tinha que cair todo mundo, até o jogador. Não me recordo recentemente um time ter sido eliminado pra um time tão sem expressão assim. Foi um vexame para um ano cheio de expectativas. Essa é a segunda eliminação precoce do Atlético em menos de uma semana. O time está fora da Sul-Americana e da Copa do Brasil. E o que resta pra 2020 é o Campeonato Mineiro e o Brasileirão. A diretoria do Atlético trabalha agora pra definir o novo técnico. O ônibus do Galo deixou o aeroporto em meio a provocações de torcedores rivais. Eliminado! Eliminado! João Ribeiro, que torcida será? Que torcedores será que são esses que estão gritando eliminado, hein? Que time será que eles torcem? Será que são cruzeirenses? Ah, eu tenho minhas dúvidas, viu? Mas assim, eu sei que o Atlético está chegando envergonhado, está chegando nesse ponto. Mas é aquela história, né? Nada melhor que um dia após o outro e uma boa noite de sono no meio, né? Mas eu costumo falar isso. Então o Atlético tem que ter calma agora, tem que esperar. A gente está brincando aqui. Inclusive, falando em brincadeira, o Wagner, nosso cinegrafista, acabou de fazer uma piada aqui. Como é que é, Wagner? Tem que tomar cuidado aí. A chuvarada que está em Varginha tem que tomar cuidado para o Galo não afogar. O que foi, Tibete? Ah, o que você quer mostrar do teu filho aí? Mostra aí. O que você quer mostrar? Entra aí, ó. Olha, olha o tempo. Rapidão, olha. Acabou de arrumar o cabelo lá. Olha lá, fecha ali, fecha ali, ó. Fecha ali, ó. Esse aqui dá pra ver, não? Olha lá, ó. Espertinho aqui, ó. Olha nessa aí, vou ver se a idade dessa aí. Aí, ó. Já até, já até cortou. Olha lá, acabou de cortar o cabelo lá. Teu filho fez isso no cabelo? E o Atlético Mineiro, é. Teu filho fez isso no cabelo? É. E afogado não vai afogar, não. Não, vai, ficou muito feio. Vai lá, vai lá. Ai, gente, continuando aqui que nós estouramos todo o tempo. Ontem nós adiantamos aqui que a CBF divulgou a tabela da Série A do Brasileirão. Então, você que torce pro Galo, veja os cinco primeiros confrontos do Atlético na competição. Primeira rodada, Flamengo e Atlético Mineiro. Segunda rodada, Atlético e Corinthians. Terceira rodada, o Galo vai enfrentar o Ceará. Na quarta rodada, o Botafogo, do Marco Antônio Leite, vai enfrentar o Atlético Mineiro. E na quinta rodada, o Internacional desafia aí o Galo. Um começo aí complicado pro Atlético, né, João? Realmente algumas pedreiras. E sem dúvida alguma, o Atlético precisa mais do que nunca do apoio e o carinho da torcida com o time. Realmente uma desclassificação. Ô, João, o que merece carinho, apoio? Então, a situação que tá certo, a torcida vai ficar de carinho, de apoio. Vai xingar mesmo, cara. Os verdadeiros torcedores ainda apoiam o clube. Você fica de carinho com o São Paulo quando o São Paulo tá perdendo? Claro, qualquer torcedor fica revoltado com o seu clube quando é eliminado. Mas o clube merece todo o respeito pela sua história. Sem dúvida, história à parte. Ah, o São Paulo tá sendo eliminado lá. Ah, tadinho do meu clube São Paulinho, tadinho do meu tricolor. Na hora bate a revolta, mas ninguém deixa de ser torcedor do time depois daquela decepção. Ah, você gasta todo o seu repertório de palavrões que eu sei. Mas isso daí, o começo do Campeonato Brasileiro vai ser pedreira pro Atlético. Tem que centrar primeiramente no Campeonato Mineiro e depois começar a pensar no Campeonato Brasileiro. O Atlético, segundo o João, vai ser comandado pelo Lever Coupe. Vamos lá, Henrique, continuando aqui. E hoje foi a vez da CBF divulgar a tabela da Série B. O Cruzeiro estreia no fim de semana do dia 1º de maio em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Filipe Repolesmo falou agora há pouco que na sexta rodada vai ter o clássico América e Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta o América e na sexta rodada, fechando o turno, na verdade, ele enfrenta o Paraná. Tá aí o Cruzeirão aí, começando na Série B. Tá, pelo menos vai começar estreando em casa, né, com o apoio da torcida. Como é que tá o Botafogo de Ribeirão Preto? Você que tá mais por dentro aí. Não tem muitas informações sobre ele, mas anda beirando, talvez aí uma fase, uma vaga de classificação pra próxima fase do Paulista. Tá disputando bem no Paulista, né? Tá disputando, não tá lá embaixo, mas também não é líder de nenhuma chave. Tá, e ainda falando sobre o Cruzeiro, a equipe principal da Raposa fez um jogo treino contra os times sub-17. Vamos ver como foi. Roda! No primeiro tempo, Maurício tabelou com Pedro Bicalho e com tranquilidade encobriu o Vitor Eudes para fazer um a zero. Um minuto depois, Maurício tocou para Marcelo Moreno, que foi derrubado na área por Kaique. O atacante boliviano cobrou o pênalti e fez dois a zero. Na segunda etapa, com os times bastante alterados, Judivan diminuiu para o sub-17, mas a equipe principal ampliou com Vinícius Popó e fechou a conta com Rafael Santos, de fora da área. 4 a 1. Mandando um abraço aqui para o Elbinho, corintiano. O Tibete está falando que ele está assistindo o programa. E abração, Elbinho. Filipão? Filipão, olha só. Gente, o Tibete é terrível. Ele não dá sossego aqui no estúdio. Ele fica rodando aqui, vocês não têm noção. João, até me confundiu aqui. Marcelo Moreno aí, começando com gol de pênalti aí, né? Começando bem. Com o apoio do Maurício, eu vou te falar uma verdade, viu? Vai ser uma dupla e tanto aí para o time do Cruzeiro esse ano. Promete, viu, Renan? Cara, quando o Marcelo Moreno voltou, inclusive, você viu que o Cruzeiro não tinha nem dinheiro para pagar a camiseta do banheiro, né? Precisou pintar a camisa no corpo dele. Ai, ai, eu não acreditei muito não, cara. É porque ele teve algumas passagens ruins nos últimos anos, mas é aquele negócio que você falou. O carinho, que nem o João falou, o amor dele pelo time deve fazer com que ele jogue bem, né? Ele tem espaço cativo dentro do Cruzeiro e também pelos torcedores aí, sim. E o Marcelo Moreno, mesmo que não jogue lá todo o seu futebol do auge da carreira, mas serve de referência para os meninos da base, que viram talvez ele conquistar muitos resultados aí dentro do clube, enquanto ainda eram garotinhos ali, 13, 14 anos. É, justamente, quando ele se tornou ídolo no Cruzeiro, realmente, vamos falar assim que é um dos últimos suspiros do Cruzeiro, né? O Cruzeiro precisa ir bem, Marcelo Moreno é uma referência. É uma esperança, né? E atenção, torcida celeste, hoje de manhã, o atacante Marcelo Moreno falou com os jornalistas, a documentação dele já está regularizada e a reestreia com a camisa azul do Cruzeiro já tem dado para acontecer, é no domingo, no Mineirão contra o Uberlândia. Viu, continuando aí. Na primeira entrevista coletiva, ele apareceu com uma camisa pintada no corpo. Desta vez, Marcelo Moreno foi mais discreto. Esse aqui é melhor. Falta agora vestir o uniforme oficial de jogo, o que vai acontecer no domingo. Tive que esperar cinco anos, cinco anos se passaram para eu poder ter essa oportunidade novamente. A forma física dele ainda não é a ideal. Ainda não estou 100%, mas na hora que você entra em campo, vê o Mineirão lotado, as coisas mudam. Há quatro jogos, o Cruzeiro não vence. Lógico que estamos iniciando a temporada. Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai contratar ainda jogadores bons para poder ajudar o elenco. E nesta hora, vale chamar a torcida para este reencontro. Convocar a todo torcedor a que possa apoiar esse time que está precisando de apoio, de carinho. E para mim vai ser muito importante esse reencontro com a torcida do Cruzeiro. Eu sei que a torcida do Cruzeiro vai ficar brava comigo, mas eu sei que o Marcelo Moreno tem muita raça, tem muita vontade, mas eu acho que ele já era. O que você acha, João? Eu, como eu disse, eu ainda acredito que o Marcelo Moreno vá sim fazer um bom trabalho dentro do Cruzeiro. Inclusive com o apoio do Maurício. Mas é claro, ele não vai chegar demonstrando aquele futebol que ele demonstrou quando era ídolo do Cruzeiro. Não está em forma como estava naquela época, não tem a mesma juventude. O tempo passa para todo mundo. Mas, como referência, ele pode sim ser muito importante. E sem dúvida alguma, quando vê os jogadores ali, todo mundo colaborando e a torcida impulsionando o time, eu acho que o Marcelo Moreno vai ser importante sim. Eu brinquei aqui com a história da camisa pintada, mas realmente foi uma jogada de marketing muito legal, né, cara? Foi muito interessante, né, cara? Mostrar a identificação dele com o Cruzeiro. Legal demais. Um abraço aqui para o Alex Moreira. Vamos, Pousão, torcedor lá do Pouso Alegre, Igor Douglas. Fala aí, meu amigo, ótimo programa hoje. Igor, de Pouso Alegre, vai Pousão. Olha só, a audiência maciça lá de Pouso Alegre. Um abraço para vocês. O Galo vai recuperar. Está aí o Valdeir Miranda. O Dadário Maravilha Vitoriano. O antigo estádio do Pouso Alegre e o Campo da Lema é o atual Manduzão, viu? No meu tempo, é. O tempo que eu morava em Pouso Alegre, se chamava Rosão. Eu acho que por causa de coisas políticas, mudaram para Manduzão. Um abraço, sou apaixonado por esse programa. John Ebert, Noronha. Amanhã, jogo da liderança. Claro que será do Pouso Alegre. E o alemão, PJ, eu tenho até medo. Eu não li o que ele falou. Fala, Renan, levou seu irmão para comentar hoje? Manda um abraço para o Tiver e avisa para não morrer afogado no melão, viu? O alemão PJ que trabalha aqui com a gente. João, obrigado pela participação aí, viu? Valeu. E aí